Você não se enxerga, né, garota? Você não percebe que você é uma mulher de rua? Uma mulher descartável? Dessa que a gente usa e joga fora. Isso é. Faz isso mesmo que eu vou levar muito em consideração na hora que decidi você. Você tá que sou infeliz? Você se acha superior, mas você é muito pior do que eu, Estelho.